Olá, tudo bem? Vamos seguindo com o nosso projeto de leitura dívida diária. Nesse vídeo estaremos no livro de Gênesis, capítulo 1. Já peço você para se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, diga aí de onde você é para que possamos estar interagindo. Peço você ainda para compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus. Então vamos à leitura. Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, ajeita as águas e o firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento deu-se um bom céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou no mundo. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou no mundo. E passaram-se a tarde e a manhã. E se viu o terceiro dia. E disse Deus, ajam luminários e o firmamento do céu para separar o dia e a noite. Seguam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E se vão de luminários e o firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminários. O maior para governar o dia. O menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite. E separar a luz das estrelas. E Deus viu que ficou no mundo. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o quarto dia. E disse também Deus, eixam-se as águas de seres vivos. E sobre a terra, a mãe abre sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se. E enchem as águas dos mares. E multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o quinto dia. E disse Deus, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. E os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Sobre as águas do céu. Sobre os animais grandes de toda a terra. Sobre todos os pequenos animais que se envolvem e ente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e sujurem a terra. Domine sobre os peixes do mar. Sobre as águas do céu. E sobre todos os animais que se envolvam pela terra. Disse Deus. Eis que eles dão todas as plantas que nascem em toda a terra. E produzem sementes em todas as árvores que dão frutos com sementes. E elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fúrego de vida. A todos os grandes animais da terra. A todas as árvores do céu. E a todas as criaturas que se movem e ente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o sexto dia. Está aí portado. Gênesis capítulo de número 1.